Diferente de outras eleições, essa não foi tão poluída para a surpresa de alguns eleitores. Isso foi ótimo, gostei. Tem que ser rígido mesmo. Acho que aquela palhaçada e papreira, aquelas coisinhas, aquilo é horrível a cidade nossa. Dona Maria conta que já chegou a escorregar e cair nos santinhos. E ficou feliz em ver a porta do colégio-liceu praticamente limpa. É época de chuva, que está chovendo, eu já pisei e já escorreguei. Desse jeito aqui está ótimo. Na porta do colégio estadual Pedro Gomes, em Campinas, propaganda de apenas um candidato. Nessa outra escola, próxima dali, a quantidade de papeizinhos também era pequena. Mas infelizmente, em algumas portas de colégio, a cena é parecida com a de anos anteriores. Muita sujeira aqui e espalhar propaganda eleitoral é crime com punição para quem for pego fazendo isso. A pena é de seis meses a um ano de prisão e a multa pode chegar até 15 mil reais. Eu acho muita falta de respeito isso aqui com a gente. A calçada em frente à escola municipal Jesuína de Abreu, no Parque Amazônia, ficou tomada de propaganda. O papel liso e escorregadio pode provocar acidentes, principalmente entre idosos. Por isso, as pessoas andavam com cuidado para não cair. Sem dúvida, uma prática antiga e fora de moda que não agrada eleitor nenhum. O pessoal falou que não podia jogar e tal. E aí, olha isso aqui. É muita bagunça isso aqui, né?